Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha. Sejam bem-vindos ao meu canal de histórias. Aqui sempre tem uma história nova para você. Se você gostar, deixe um like na história e acione o sininho. A história de hoje se chama O Livro dos Números, Bichos e Flores. A autora é a Cléo Bussato e as ilustrações são do Flávio Fagas. A editora é a Moitará. Vamos para a história? Amanhece. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam nele. Mãe passarinho pia. Pai passarinho pia. Filho passarinho pia. Três passarinhos piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Quatro joaninhas descansam à sombra das folhas. Uma, duas, três, quatro, ouvindo os três passarinhos que piam para as duas abelhas pousadas e um girassol. Hum, vamos lá? Cinco, cinco minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às quatro joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os três passarinhos que piam para as duas abelhas. as duas abelhas pousadas no girassol. Hum, e agora, hein? Seis. Seis jacintos. Hum, se abrem e sorri. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum, muito bonitos para cinco minhocas saídas da terra. Elas se arrastam pela grama em direção a quatro joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os três passarinhos que piam para duas abelhas pousadas em um girassol. Ah, mas não para aí, não. Sete borboletas voam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Hum, e ainda tem mais oito lesmas. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Andam bem devagar. E ainda nove formigas carregam, ó, uma pétala. Dão bom dia. Há oito lesmas que andam devagar. Sete borboletas voam sobre os jacintos, que são seis que sorrim para cinco minhocas saídas da terra. Essas minhocas se arrastam pela grama em direção a quatro joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo três passarinhos que piam para duas abelhas pousadas em um girassol que despertou no jardim. E essa história entrou por uma porta e... saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.